Força, vida, poder de Deus, que se abra o céu sobre nós. A Tua Palavra diz que o que ligarmos na terra é ligado no céu, e o que desligarmos na terra também será desligado no céu. É o poder que o Senhor delegou à igreja, o poder de fazer a Tua obra, o poder de desbaratar as obras das trevas, o poder de estabelecer o Teu reino, e é chegado a nós o Teu reino, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, um reino onde nós veremos a plena manifestação da Tua glória, um reino onde nós sentimos o Teu Espírito Santo bradando em nossos corações. Ô reino de Deus, se manifeste agora, se manifeste dentro de nós, se manifeste na nossa vida, se manifeste no nosso ser, se manifeste na nossa alma, quebrando todo o embaraço, quebrando toda a legalidade do mal. Vai embora, Espírito do mal, vai embora, Espírito de confusão, vai embora, Espírito das trevas, vai embora, tudo aquilo que veio para trazer o caos, a desordem. Nós não Te aceitamos, ao contrário, rejeitamos pelo nome de Jesus, e na autoridade deste nome, nós nos levantamos com poder. Na autoridade neste nome, nós nos levantamos como um povo que acredita no poder glorioso do nome de Jesus Cristo. Nome que é sobretodo nome, nome que venceu a morte, nome que é poderoso para ir além, além da medicina, além da justiça humana, além das cartas marcadas. É neste nome que nos rendemos, e é neste nome que buscamos agora o renovo. Renova a força do Teu povo, meu Pai, renova a força do Teu povo, aqueles que estão debilitados, cansados, exaustos, que neste momento, de dentro para fora, flua, flua o poder, flua em Pentecoste, renovando a mente, renovando o coração, trazendo uma nova perspectiva, trazendo uma nova direção, limpando os olhos de toda a lágrima. Oh, eu sinto um tempo de transformação. É clamando que nós levantamos, é clamando que nós encontramos a identidade, é clamando que nós entendemos que não há o porquê desistir, não há o porquê desanimar, se maior é o que está conosco. Seja protegido agora pelo poder de Deus, seja protegido agora pela unção do Espírito, seja protegido pelas palavras que vêm da boca do Altíssimo, palavras estas que garante não tenha medo, não temais, não temais, tenha bom ânimo, não temais, eu sou contigo. Oh, meu Deus do céu, vai lavando os nossos olhos, vai lavando os nossos ouídos, o nosso coração, vai tirando todo o luto, toda a dor, vai tirando, meu Deus, toda a mágoa, vai tirando todo o tormento, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, que caia por terra todo o mal, não vai prevalecer, não vai triunfar, não vai, porquê? Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso, digno de glória, digno de exaltação, digno de glorificação, bendito seja o teu nome, e é no Senhor que encontramos alívio, é no Senhor que encontramos abrigo, glória, 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 seja dada ao nome de Jesus Cristo, glória, glória, seja dada ao Cristo Redentor, glória, glória a Deus, digno, digno é o Senhor, digno de glória, digno de exaltação, digno de louvor, para sempre adorado, para sempre exaltado, rei da minha vida, rei do meu coração, rei do meu ser, oh glória, é o nome de Jesus, bem-vindo a mais um clamor da madrugada, bem-vindo ao tempo de alinhar o ser, alinhar o coração, eu já peço que você comece, escrevendo aí os teus pedidos de oração, aquilo que realmente você entende, que é hora de travar guerras sangrentas, se você não sangrar a espada, o inimigo vai sangrar a espada, nós vamos sangrar a nossa espada hoje pela fé, em nome de Jesus Cristo, nós vamos derrotar aquilo que tem travado a nossa vida, tem trazido intimidação, pelo poder do nome de Jesus, não subestime o poder do clamor não meu irmão, há um poder sendo liberado aqui, há uma glória sendo liberada, já vai escrevendo, aproveita para deixar seu like, se inscrever no meu canal, pegar esse link da live, e mandar para o máximo de pessoas que você puder, eu creio na libertação, e se você está com o coração meio frio aí, está com o coração meio geladinho, nós vamos encontrar em Deus, nesse momento o calor do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos põe no prumo, que nos ergue, que nos levanta, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, enquanto você vai escrevendo, eu quero ler o Salmo 1, um Salmo conhecidíssimo, que mostra princípios de felicidade, fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta a roda dos escarnecedores, ou zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, esta lei é a lei do Senhor, é a lei do Todo-Poderoso, é a lei daquele que pode mover o principal, mover os céus, mover a terra, e fazer o impossível, agora, veja que ele condiciona a felicidade, a uma conduta, não ouvir o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não assentar a roda dos zombadores, esse, que faz isso, gasta tempo de forma improdutiva, e abre um portal, para que o inimigo despeje lixo, dores, relacionamentos não são neutros, relacionamentos são sempre, uma troca, troca, e quem não ajuda você a orar, vai ajudar você a parar de orar, quem não ajuda você a aclamar, vai ajudar você a parar de aclamar, quem não ajuda você a servir a Deus, vai ajudar você a parar de servir a Deus, é simples assim, e é por isso que fala, ao invés de ouvir o conselho do ímpio, ao invés de parar no caminho do pecador, assentar a roda do escarnecedor, porque isso dá prazer, isso dá uma resposta rápida, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela dia e noite, ou seja, todos os períodos da tua vida, que seja a palavra de Deus que te conduza, a palavra que te oriente, e nós vamos clamar isso, porque nós vamos ser libertos hoje, de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos doentios, de opressões, de situações que lamentavelmente, nós permitimos continuar na nossa vida, e trazem pra nós de sabores, dores, angústias, não vai permanecer, por quê? Porque o Senhor é o teu Deus, é dele que vem o teu sustento, é dele que vem o teu suprimento, e eu creio no poder de Deus, eu creio na unção do Espírito, enquanto nós oramos, a produção já me trouxe aqui, o Bruno pede oração, Deus me dê uma boa noite de sono, repreenda toda a ansiedade e angústia, a Dani Pereira, abençoe a gravidez e a vida da Estela, Cláudio Pereira, peço oração pra Deus liberar, o meu processo imigratório, a Dorita Soares, peço oração pela minha filha, ela está com dores fortes no estômago, e os médicos não descobrem o que é, a Bárbara Oliveira, oração pela compra da minha casa própria, nós vamos clamar o Todo-Poderoso agora, pedindo a Ele que venha, que faça milagres, mas antes consagrando a nossa vida, e as nossas relações interpessoais, Pai, o Senhor deixa muito claro, que o caminho, o caminho da felicidade, são as nossas escolhas, escolhas de saber com quem eu ando, escolhas de saber com quem eu me sento, para ouvir, e eu quero repreender Senhor, eu quero repreender da nossa vida, todos os sabotadores da fé, todos aqueles que foram plantados, estrategicamente pelo inimigo, para arrebentar com os nossos sonhos, arrebentar com os nossos projetos, matar a nossa esperança, não vai prosperar, não vai prosperar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, é em Ti que encontramos a cura, a libertação, é em Ti que encontramos, ó Deus, a esperança, e toda a mente, ó Deus, poluída, poluída por palavras de ímpios, por caminhos de pecadores, ou por conversas de zombadores, Deus, que essa pessoa decida romper nesse momento, ah, o nosso sustento vem do alto, o nosso sustento vem de Deus, chega de ser manipulado, chega de estragarem o meu processo, chega de interromperem o meu avanço, eu declaro a tua independência agora, a tua independência dos processos, você vai meditar na palavra, é a palavra que vai definir a qualidade dos seus dias, é a palavra que vai definir aonde você vai andar, é a palavra que vai definir a sua jornada, o seu destino, é a palavra que vai curar todas as feridas, é a palavra que vai te dar direção, é a palavra que vai te dar bom ânimo, oh, como eu amo a palavra, como eu confio na palavra, como eu espero pela palavra, é a palavra, se não for a palavra, não quero nada, não é o homem, é a palavra, e essa palavra agora vai em direção a você, foi esta palavra que trouxe vida ao vale de ossos secos, foi esta palavra que fez o mundo sem forma e vazia, ter separação entre as águas, peixes, aves, animais, foi desta palavra que ouve a vida, oh meu Deus do céu, e eu creio que a palavra de Deus da nossa mente nos potencializa, a palavra de Deus do nosso coração nos faz ter força, força para seguir em frente, força para avançar, força para alcançar o sobrenatural, força para viver o que ninguém vê, vive, força para crer, que o Deus do impossível não desistiu de mim, o Deus do impossível não desistiu da minha vida, eu declaro e abençoo a tua história, eu declaro e abençoo a tua descendência, a tua cabeça, que você seja seletivo, reservado, calculista, para entender que se não soma, se não fortalece a fé, eu não quero, eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero tocar, eu não quero ter por perto, que vá embora em nome de Jesus, pai eu oro, por todos os pedidos feitos aqui no chat, todos os pedidos de oração, colocados aqui meu pai, em nome de Jesus Cristo, o teu sangue é poderoso, o teu nome é poderoso, vai quebrando maldições, vai quebrando cadeias, vai quebrando grilhões, vai limpando os caminhos, vai abrindo as portas, vai desbaratando os impedimentos a Deus, vai saindo, e vai o teu sangue gerando milagre, vai o teu sangue gerando poder, o teu sangue gerando avivamento, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue do imaculado Jesus Cristo tem poder, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue do poderoso Jesus, eu creio, eu creio em avivamento, eu creio em poder, eu creio em unção, eu creio que ninguém pode impedir o que Deus está prestes a fazer, eu creio, eu creio e confio, confio num Deus soberano, confio num Deus poderoso, confio num Pai excelente, confio num Deus que não mente, não volta atrás da sua palavra, confio, oh Espírito Santo de Deus, a tua presença, é a minha vida Pai, a tua presença, é o meu ser, a tua presença, é a minha alma, a tua presença Senhor, eu peço o conforto, no coração dos teus filhos, que estão agoniados, que estão apreensivos, eu peço a tua graça, e a tua direção, liberta-os, restaura-os, traga paz, traga segurança, traga ânimo, e que todo o desespero, dê lugar agora a paz, a paz de um Deus, que quando meditamos na tua palavra, cuida de nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, e a glória, para sempre, amém, 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 e graças a Deus, olha, um beijo para você, que Deus te abençoe e te sustente, até o próximo, clamor da madrugada. Amém. 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 Amém.